Hoje eu quero orar por você meu querido, minha querida que sofre, sofre a síndrome do isolamento social. O que quer isso dizer? Você não consegue se entrosar, dentro de você você tem motivação para o relacionamento, entrosamento, mas você é vencido por uma timidez, a síndrome da timidez. Quero orar por você, pai, quem sabe este moço, esta moça com coração tão bom, pensamentos bons, ideais na vida, no entanto meu Deus é vencido ou é vencida pela força da timidez. Essa timidez que funciona como uma espécie de algoz, que vem Senhor e judia, anula, causa isolamento, gerando tristeza, gerando angústia. Meu Deus, por favor, toca a alma desta pessoa e esta timidez, que tem sido um instrumento de angústia no coração. Quem sabe desta moça, deste moço, deste homem, desta mulher, deste funcionário que não consegue galgar um degrau na sua vida profissional, no trabalho, porque é retraído, tem boas qualidades, tem princípios morais. Mas meu Deus, a timidez se constitui como um empecilho na vida desta pessoa. Eu quero pedir em nome de Jesus, eu quero repreender esta síndrome de timidez. Porque o Senhor não tem nos dado o espírito de covardia e de timidez, mas de ousadia. Então meu Pai, em nome de Jesus, alcança o coração desta pessoa, para que ela possa começar a viver um novo tempo, um tempo altruísta, de motivação, de coragem, e acreditar inclusive no seu potencial. O inimigo pode ser que ele tenha usado isto para trazer tristeza para o coração desta pessoa. Então eu quero declarar agora em nome de Jesus, meu querido, minha querida, que a alegria do Senhor é a tua força, e essa timidez que tem te atormentado. Ela vai sair, porque Deus é bom. Deus te abençoe e acredite.